Oi, eu sou Deise Costa, bem-vindos mais uma vez aqui no canal e você que tá chegando pela primeira vez e ainda não é inscrito, não perde tempo já aperta esse botãozinho aqui embaixo, ative a notificação porque você não vai se arrepender de receber os próximos tutoriais e de assistir os mais de 700 vídeos que tem disponíveis aqui e esse é o quadro Receitas da Deise se você ainda não viu o primeiro episódio, tá aqui linkado na descrição e nesse quadro aqui no canal eu ensino passo a passo de projetos que você pode realizar, pode desenvolver na sua casa sem complicação, sem modelagem, que é os outros vídeos que tem um nível mais avançado então hoje, atendendo aos pedidos do primeiro episódio eu vim ensinar pra vocês a fazer o meu uniforme oficial do quadro que é esse avental aqui é muito útil pra quem é artesão, pra quem quer ter mais praticidade aí no seu trabalho porque tem vários bolsinhos aqui embaixo, vocês vão ver aí no detalhe e aqui é como se fosse uma receitinha de bolo mesmo então pega a caneta e papel e anota aí os ingredientes então pra esse projeto de hoje você vai precisar de 1 metro apenas do tecido da sua preferência eu aconselho que seja um tecido de algodão esse aqui que eu tô usando é o tricoline daí você pode fazer com posições diferentes com estampas mas um tecido um pouco mais estruturado é o mais indicado então malha nem pensar 30 centímetros de plástico gramatura 20 se você tiver um outro material que você queira utilizar você também pode, inclusive o próprio tecido mesmo da sua peça eu utilizei o plástico pra diferenciar, pra trazer uma opção diferente pra vocês e também pra facilitar a visualização do item que você vai guardar aqui no bolsinho vamos precisar também de viés pronto, aquele que a gente encontra em armarinho de costura lápis ou giz de alfaiate e máquina de costura com os ingredientes em mãos, vamos então pro modo de preparo então como eu falei, eu vou usar aqui o tricoline vou dobrar o meu tecido no sentido do comprimento direito com direito só um pedacinho pra gente começar a marcar aqui o nosso molde eu vou colocar 12 centímetros na dobra vou colocar o comprimento que eu quero pra parte de cima da minha peça você pode medir no seu corpo sendo que a base, ela vai ser um pouquinho mais larga do que a parte de cima aqui eu tô colocando 15 centímetros na minha base, né? com tecido na dobra dele e aí eu vou ligar da parte de cima até essa base formando um trapézio sendo que lá em cima eu arredondei percebam que eu vou cortar arredondado aí nas bordas você pode deixar ele quadradinho mesmo, reto, não tem problema mas eu quis arredondar e aí eu vou cortar, gente, duas partes dessa aqui a minha saia, eu cortei um retângulo com o total da minha cintura a circunferência completa, porque eu vou franzir essa saia só vai ficar na parte da frente e eu coloquei um comprimento de 37 centímetros a partir da cintura mas aí você pode colocar o comprimento que você desejar pra fazer o cos da saia, eu cortei um retângulo com a metade da minha cintura porque ele vai ficar só a parte da frente com 10 centímetros de altura e aí a gente vai dobrar essa peça ao meio e nas duas laterais do cos eu vou encaixar uma alcinha de amarração que são na verdade duas peças, uma pra cada lado de 45 por 7 centímetros aqui eu tenho as alças superiores, que é pra amarrar no pescoço que são duas tiras de 55 por 5 e aqui eu tenho duas tiras de 55 por 11 que vai ser onde eu vou fazer o drapeado as preguinhas pra colocar nas laterais aqui da parte superior da peça então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é vincar as alças superiores 1 centímetro de cada lado, ali no comprimento, assim como eu tô mostrando vou fazer toda a preparação da minha peça a ferro e depois eu vou dobrar o meio de novo, vou fazer uma tirinha de viés assim vai facilitar na hora da costura, principalmente pra quem é iniciante então deixando a peça preparada fica mais fácil faço isso nas duas peças e vou costurar bem aqui na bordinha pronto, fiz a costura, tenho as minhas duas peças aqui e vou reservar aqui eu tenho a minha parte da frente e eu marquei aqui o centro dela vou marcar um palmo, pode ser qualquer medida da sua mão aí a partir desse meio pra posicionar a minha alça só pra ter um padrão, você pode botar a medida que você quiser aí aí eu vou pegar aquela tirinha que vai ser o meu drapeado e vou dobrar assim, direito com direito pra poder fechar as duas laterais tá? Então eu vou costurar essas bordinhas menores nas duas peças vou revirar e vou encaixar assim, dessa forma que eu tô mostrando já fiz um lado é importante você deixar da mesma altura e bem a olho mesmo, gente eu fui colocando preguinhas eu bati todas as preguinhas pra cima então se atentem a não deixar um lado pra cima e outro pra baixo por exemplo, você pode franzir essa tira também ou você pode colocar detalhe nenhum, fica a seu critério depois eu vou passar uma costura fixando essa peça aqui sendo que primeiro eu vou botar o meu forro, né? porque aí a gente vai ter essa costura embutida e aí eu costuro todo o contorno com uma costurinha reta quando eu revirar eu tenho isso aqui, olha todo o meu acabamento embutido, olha que bonito pronto, agora a gente vai pra parte do cos percebam que eu vinquei também lá no ferro as duas laterais e também as partes maiores sendo que essas partes maiores não precisa fazer, tá gente? vocês vão ver lá na frente que eu vou abrir essa parte aqui eu tenho as tirinhas de amarração da cintura essas sim, você pode vincar as partes maiores e em apenas um lado delas você vai vincar a parte menor assim, ó, pra dentro por quê? um lado vai ficar fechadinho e o outro a gente vai encaixar no cos então o lado que a gente vai encaixar dentro ali do cos não precisa fazer acabamento só que vai ficar solto pra amarrar, né? pra não desfiar então eu vou encaixar aqui e já prender com o alfinete bem rente ali a dobra do tecido em cima e agora eu vou pegar o plástico e vou posicionar ali onde vai ser a minha saia pra eu ver a altura que eu quero esse plástico isso vai determinar o tamanho do meu bolso, tá? e aí você pode fazer com o próprio tecido se você não tiver o plástico cortei ali, eu fiquei com uma altura de 22 cm tá? pegando toda a extensão da minha saia vou posicionar ali onde vai ser a barra pra ver se tá certinho só que antes eu vou usar um viés pronto lembra que nos ingredientes eu falei do viés? aqui eu vou usar a sapatilha de pé acetinado tá? o calcador de ponto acetinado na verdade e aí o segredo pra você costurar plástico na máquina doméstica é você pegar esse papel manteiga que vem junto com ele quando a gente compra e botar, posicionar assim, olha bem do ladinho da costura é pra deslizar e não ficar agarrando ou então você pode usar o calcador de rolinho ou de teflon, fica a seu critério também fiz o acabamento na parte superior do meu bolso e agora eu vou posicionar e costurar as laterais e a parte inferior fixando esse bolso na minha saia depois, gente, é só você definir ali quantos bolsos você quer, tá? eu queria três bolsos aí eu fiz ali duas costurinhas eu medi só pra poder todos eles ficarem do mesmo tamanho e aí você passa uma costura reta mesmo só pra poder marcar ali franzi a parte superior da minha saia você pode fazer preguinhas, enfim vou fazer a bainha das laterais e da barra da saia depois que eu prendi o bolso eu faço essa bainha virando duas vezes se você quiser pode passar também o viés em todo o contorno da saia ou ainda passar um chulhado no overlock e virar uma vez só tá? confesso que não é tão simples virar duas vezes o plástico fica um pouquinho chato mas dá pra fazer como vocês estão vendo mas pra facilitar tem essas duas opções aí, eu falei que no cós eu soltei, né? aquela dobra na parte do comprimento justamente porque realmente não vai precisar eu posicionei ali o meu cós na minha saia e a minha parte superior por cima, tá? centraliza direitinho pra não ficar torto marca o meio pra poder ficar assim, olha o cós ele vai ficar entre as duas peças do meu avental antes eu tenho que passar uma costurinha aqui, né? pra fixar essas alcinhas de amarração uma costurinha reta simples pode ser um zigue-zague também e aí depois eu passo assim, prendendo tudo na costura da cintura, né? unindo as três peças e aí a gente passa uma costurinha reta se você quiser, pode passar o overlock mas a minha intenção aqui é trazer uma opção pra quem só tem a máquina doméstica então o que eu vou fazer? depois que eu passei essa costura eu vou cortar o excesso, né? de tecido que ficou porque aí a gente vai fazer o acabamento com o viés também é só uma opção como eu falei, você pode fazer uma costura no zigue-zague na pontinha ou ainda assim passar um overlock e aí é só vocês observarem como eu vou fazer, ó abri a tirinha do viés dobrei a pontinha pra trás pra fazer o acabamento e eu vou costurar bem ali na marcação da dobra do viés percebam que eu tô costurando no avesso da minha saia tá? na parte do avesso da saia porque aí eu vou virar pra cima já já, ó pronto, prendi agora eu vou abrir a minha peça todinha pra cima a parte superior, o cos vou jogar tudo pra cima e aí eu vou tombar essa tira de viés pra cima né? porque tem a outra dobra do viés e aí a gente vai passar uma costura ali na bordinha pra dar o acabamento gente, depois disso eu só tô dando um nozinho ali na parte da amarração do pescoço e tá pronto o nosso avental eu espero que vocês tenham entendido a explicação qualquer dúvida deixa nos comentários Tchau, tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti